Não dá pra carinha que é talhada ali ainda. Nada aqui, nada. Cadê a arma, 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 arma? Aqui uma arma, velho. Custo, mano. Ainda bem que é do time, ainda bem que é do time. Ainda bem que é do time, né, velho? Então, ele tá enrolado. Nada aqui. Nada do time tão dominando o bagulho, velho. Que isso? Mano, perdeu uma arma, velho. Pelo amor de Deus. Ah, precisou de uma arma urgente. Cadê a arma, velho? Até agora eu só tenho sniper, mais nada. Caraca, tá ruim de loot aqui, hein, velho. Meu Deus do céu, mano. Mano, impressão minha ou não caiu ninguém aqui com a gente, velho? Cara, aí. Tá na casa aí. Tá onde? Aqui, ó. Tá onde? Vai dentro da casa aqui, dentro da casa aqui. Da casa rosa aqui. Baraca, o que eu queria mesmo era que eles liberassem o Sinai, igual o Battlefront PC, tá ligado? É modo zumbi e mapa pra você colocar quantas pessoas você quiser. Pra você formar o mapa. Nós botar 10 pessoas só e 90 zumbis, tá ligado? Correu. Que isso? Oh, vocês estão tacando bomba em mim. Eu tô aqui dentro, caralho. Tá malucão, velho? Oh, esse passarinho aí, ó. Esse passarinho aí nesse carro. Meu Deus do céu, mano. O cara mora na fazenda. Deixa o cara criar os bichos dele, caralho. Ai, mano, pilotar essa moto é muito... Pilotar essa moto é muito difícil de pilotar. Ai, ai, vou bater. Qual foi eu, por aí? Revolta do Milito. Ô, Guizord, você não quer acertar... Ô, Guizord, você não quer acertar o cara de sniper dentro do carro, né, velho? Pelo amor de Deus, né, mano? Caralho, eu matei alguém? Eu atropnei alguém! What? Atira, atira. Caralho, que tanto de carro é esse, meu irmão? O que tá acontecendo aqui, velho? Apocalipse. Furo pneu, 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 Guizord. Pneu, 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 pneu. Dá no pneu, mano. Isso, garoto. Dá no pneu, mano. Mano, vai, vai, Guizord. Dá no pneu, mano. Meu Deus do céu, Guizord, acerta o pneu do cara, Guizord, bora. Pneu, mano, pneu, pneu, mano. Pneu, mano, pneu, 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 pneu Vamo botar lá, vamo botar lá Guizote Quem é esse barulho de fone aí, véi? Entra aqui Guizote, vamo botar lá, tinha mais cara lá trás Deve ser o Coringa Entra mano, entra aí mano Bim não é Bim é doendo Coisa a pé vai Ó, tira de naipe Por que eu tô fazendo outro jogo? Falando do fone doido Mano, eu devia ter tira de naipe mano É 195, 95 lags olha Tira de naipe Tira de naipe Tira de naipe Caralho Caralho, dezesseis tiros, viado Seis Aspês, caralho E aí Não Ai mano, o cara é jagessei Ah, viado, vai morrer, velho. Velho, você recolhe o da M4 na OET, isso tá ridículo, hein, velho. Não tá vendo? Meu Deus do céu. Olha os caras de besta ali, hein. O zigue-zague dele é lá, caveira. Ah, tem, viado. Mano, o tanto de loot que tem ali, mano. Que que aconteceu ali, velho? Uma chacina, pô. Olha a fila de loot, pô. Me socorre, ceifador. Qual foi, anônimo? Caralho, batacete já, viado. Os caras tava tudo lindinho. Já tirou foto com o Papai Noel? Já ganhou até presente, a cadeira. Verdade. É a verdade. Eu tô no colo do Papai Noel, o Papai Noel deu presente pra ele. É por isso que eu não gosto da 8x, mano. O 8x tem um recolhe muito lixo, velho, na moral. Muito ruim de acertar os caras, mano. Tem, velho, pelo amor de Deus. Mas a 4x também, depois da última atualização, pelo amor de Deus, velho. O recolhe dela tava bem menor, velho. Já tá melhor ainda. Não, com certeza melhor do que 8x, mas o recolhe dela tava quase zero, velho. Cagaram com a ti. Dou like no vídeo, mas não fica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu loot chegou? Não, Rodrigo, ainda não passou na tela, não. Ué, por que não chegou a notificação pra mim? Até o moleque. É complicado, né? Entra no Discord, velho. Eu sempre mando a live no Discord, é só entrar lá, pô. Exatamente. Quem não tá no Discord, entra logo, porque aí fica mais fácil da gente juntar 5 mil pessoas, aí o Discord vai querer a parceria mesmo. Informação, é, hashtag Discord. Vai lá na frente. Hashtag Discord. É Discord. Poringa fala mais alto. É, moleque. Nossa, e aí? Seifa, cadê tua mulher? Moleque. Só se for invisível. Agora, se você estiver falando da Du, da filha do Baraka, ela não é minha mulher. Mas... Se tudo der certo e ele liberar, estamos aí. Ô, louco. Não é com isso, vem com ela, pico. Jogou a bomba pra cima dela, ô, louco. Tira dessa porra, hein, Baraka. Não tem nada a ver. Agora sim vai começar a brincadeira. Nessa semana o YouTube tá de férias. Só manda a notificação quando quer. Exatamente isso aí, Anony. Pegou recesso de Natal. Ano novo. Seifa, adora a mão. O cara falou que... O cara falou que minha namorada é a mão. Faz ideia. É doido. Yote, agora o bicho vai ficar doido, velho. A Duda tá me levando a sué. É o quê, a Duda? Mano, olha só barulhando esse microfone aí, mano. Vê quem tá com esse barulho aí, você botou pra mim. Não, não. É o Pietro, o Pietro. Tá arrastando o microfone, velho. Onde foi? Tá arrastando o microfone alguma coisa, batendo o microfone, sei lá. Tá fazendo barulho, Pietro. Muta aí, quando você for falar, você desmuta e muta de novo, entendeu? Ele deve tá deitado, aí fica batendo o microfone no corpo dele. Oxi. A live fechou do nada, que porra é essa? Fechou? Aqui pra mim apareceu, como se a minha internet tivesse caído. Braca, você vai jogar Knife de PC? Vou, vou, vou agorinha, galera. Vou jogar. CR7 é o melhor da história. A esse aí, pra tá devendo um açaí. Um açaí? Que porra é essa? Será que dá pra matar a 14 de novo, galera? É, né? Vamos ver. Já tá com quantos? 8? Não, 8. Não, 9, 9. Tô com 9, eu acho. Ceifa, mão na grama. Jamais. Ceifador, namora a Duda virtualmente. Corno puro. Ô, louco. Namoro não, pessoal. Duda é minha brothers. Tamo juntos de Guedin. Como o Pietro fala com o Baraka. O Pietro fala com o Baraka. O Pietro fala com o Baraka porque ele é patrocinador, galera. Quem é patrocinador tem canal no Discord. Uma sala só pra ver. Mano, fica esperto, velho. Agora é hora da treta. É 9. Matei 9. Vou matar 14 de novo, sapoulo. Vamo ver, vamo ver se vai dar bom. Vou calar a boca aqui pra dar certo aí. Bom mesmo. Tô me atirando já. Tô me atirando já. Tô me atirando? Quem é patrocinador tem uma sala exclusiva. Mano, acabei de chegar... Que isso? Caraca, acabei de chegar tudo dando dinheiro aqui. Que isso, velho? Caraca, qual o presente que você pediu para o Papai Noel? Eu vou falar qual foi, pessoal. Foi pra vocês pararem de mandar essas piadas merda que vocês mandam aí. Nada, as piadas é massa. Algumas. Carro de barro. As piadas é massa. Massa é nóis. As piadas é ridículas. Link pra ser patrocinador. Manda aí, bot. É louco. Ah, mas porra, tá morto já? Tá me atirando pra quê? Você tá me atirando pra quê? Não rouba meu kill não, safado. Não rouba aquele do cara não, safado. Roubei um. Tem link na descrição de como ser patrocinador. Tem link de patrocinador na descrição? Tem. Roubei dois. Calma, gente. Não gaste a bala tão não, cara. Tô morto já, velho. Tem 12 já, cefas. Pô, velho. Não tô conseguindo ativar. Já é 10, hein? Matei 13 já. Ganhamos. Ihuuu! Boa! Olha o Tobalãoz, irmãos! 13. Nossa! Caralho! Ficou demais! Ficou demais! Pô, boom! Tchau, tchau. Quea igual do jogo do jogo. Tchau, tchau. Eles estão jogando. Tchau, tchau. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL